Salve pro Itachi, pro Someone, pro IdaRookies, acho que eu errei de novo, pro amigo dele, Bradson, Taitão, Ninja e o vizinho, pro LenikBR, pro Fuzzy, pro IgorGamer2311, pro WLWallace, pro Mingrow, pro VitinhaL, pro CaracolAG, pro Zeke, pro Sr. Shadow, pro Vicente, pro amigo dele, Eric, beleza? E se fizeram salve a Zaxim, fiquem com o vídeo, falows! Fala galera, aqui quem... fala vagabes! Bom galera, estamos aqui de volta com o Papo Reto, no último vídeo do Papo Reto, dois caras sugeriram pra mim trocar o nome da série, beleza? Então vai estar um cardzinho aí, meu canal tá quase virando um partido político de tanta votação que tem. E é o seguinte, eu conto com o voto de vocês, se vocês querem que o nome da série mude, vai ter a opção de deixar Papo Reto, tem a opção de conversando com inscritos e tem a opção Papo Sério, beleza? Então eu espero que vocês votem aí, é importante, mas se não quiser votar, não vota, né? Fazer o quê? E bom, no último vídeo de Papo Reto, a maioria dos comentários pediu pra mim falar sobre meus amigos, minhas amizades, se eu saio pra festa, se eu sou um merda, se eu não faço nada. Enfim, é o seguinte, eu não tenho amigos, beleza? Não, tô zoando. Todo mundo tem amigos, quer dizer, eu acho, todo mundo tem amigos. Eu tenho os meus e já respondendo a pergunta se eu saio muito, cara, eu não saio tanto assim, tipo, geralmente eu saio, é que agora no começo do ano tá meio escasso assim de eventos pra ir, mas geralmente eu saio, digamos que três vezes, de quatro final de semana eu saio três, digamos, é o seguinte, de quatro eu saio três. Cara, eu gosto muito de sair, eu não troco por nada, assim, sair com meus amigos é a coisa que eu mais gosto de fazer, porque, cara, é curtir a vida, é você deixar uma história, uma experiência de vida. É o seguinte, eu acredito que, pensa, ó, eu tenho 17 anos, cara, eu sou muito jovem ainda, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, fazer, enfim, até os 30, até mais, né? O Muka Moriçoca tá aí dando exemplo disso. Porque, tipo, assim, pensa, se você, eu sei que tem muita gente assim, se você ficar em casa, tipo, o dia inteiro, assim, se você só joga, se você não sai, não sai pra festa, claro, se você não gosta de festa, tudo bem. Sai pra janta, cara, você, eu levo o seguinte, você não está vivo se você não estiver vivendo. É chocante, é, toquei o coração, porque, cara, pensa, quando você ficar mais velho, isso foi o que meu pai me falou, porque meu pai, ele conhecia minha mãe quando eu tinha 17 anos, ele começou na Amarela com 17, e a partir daí ele não curtiu tanto, assim, a vida. Claro que, óbvio que namorar não é não curtir a vida, eu tô querendo dizer que, que ele conhecia minha mãe, já ele se apaixonou logo aos 17. Isso não é ruim, óbvio que não é ruim, mas ele falou que deixou de curtir muita coisa. Claro que foi a minha escolha dele, ele podia terminar com a minha mãe pra curtir, mas claro que ele gostava muito dela. Mas ele falou que preferia ter conhecido minha mãe depois, sabe? Ter se apaixonado por ela depois, pra ele ter curtido um pouco mais. E é o seguinte, pensa, um dia você ser pai, você ter um filho aí com a minha idade, com a idade de você, não sei, 15 anos, e ele pedir o que você fazia na idade dele quando eu tinha 15, 16, 17. É legal ter histórias pra contar, sabe? Ter experiência, ter histórias, isso que é o interessante. Imagina, bah, eu só jogava Rocket League e Crossfire o dia inteiro de noite. Cara, eu não tô falando que isso é chato, cara, eu adoro jogar Rocket League. Mas sempre tem que ter aí uma experiência de vida, mano, tipo, viver, sabe? Curtir assim, mundo afora, com pessoas e tal, isso que é da hora. E, claro, eu não sou, eu não tô querendo dizer que, nossa, meu, se tu não sai, tu é um bosta, velho, tu é um lixo. Tô querendo dizer que, se você tiver a oportunidade de sair, se a pessoa te convidar, você tiver livre pra sair, tente ir, cara, não fique, digamos, com receio de ir. Porque, cara, você tem que estar presente nas coisas, você tem que participar das coisas, sabe? Não inventa uma desculpa pra não ir, isso é chato, cara. Se você não quer ir, fala, ah, não quero ir. Se você tá afim de ir, você tá com aquele pé atrás, vai, cara, você não vai se arrepender. Tem certeza disso. Porque toda experiência vai dar alguma coisa na vida. Eu já fui em várias festas aí que foi ruim, foi chato, mas depois que não acaba assim, a noite, eu fico pensando. Foda-se, foi melhor eu ter saído do que ter ficado em casa, sabe? É porque eu me diverti, eu sei que meus amigos, eu só vejo eles no final de semana. Durante a semana eu posso jogar o dia inteiro, se eu quiser. Não, mentira. Mas eu posso jogar bem mais. E eu acho isso. E bom, eu vou falar um pouco mais dos meus amigos agora. É o seguinte, cara. Meus amigos, eles são, que nem eu, basicamente, tudo médio da vida. Tudo caras medianos, que nem eu falei. Nenhum deles é fodão, nenhum deles sofria bullying. Todos médios. Não, mentira. Mentira. Que tem um amigo meu que sofria bullying, entre aspas. Porque ele levava na zoeira, sabe? Porque hoje em dia, o que mais tem é mimimi. Essa palavra também virou maldinha, é mimimi. Bom, o que mais virou é gente chorando. Cara, quando eu era pequeno. Nossa, parece que eu sou o idoso aqui falando, né? Na minha época. Não, eu só tô falando que... Porque mudou sim, realmente, cara. Mudou. Quando eu era criança, quando eu tinha... Na época de 2005, cara, mudou muito de lá pra cá, sério. Foram 10 anos, mas muda muito. Mudaram muito. E dá pra ver, sim, essa diferença. Eu era bem magrinho e baixinho, porque eu sempre fui bem mais novo que meus colegas. Então, na fase de crescimento, eu pensei. Eles crescendo, eu era um anão de jardim mais magro que um palito de dente. E eles me chamavam, sim, de... Alguns me chamavam, às vezes, de numa briga, assim, de palito, de esqueleto. Cara, eu nunca, nunca dei bola, sério. Eu nunca, tipo, chorei por causa disso. Fui reclamar, cara. Eu sempre levei... Sempre levei na zoeira. Não na zoeira. Às vezes eu ficava chateado, mas eu não ficava xingando a pessoa porque ela me chamou assim. Porque eu creio que a pessoa, sim, tem que forçar um pouco a barra de outra, às vezes... Não, não tô falando pra uma pessoa xingar a outra. Tô querendo dizer que uma pessoa, às vezes, ela sofre um pouco, faz bem pra vida dela, cara. Pra ela aprender que a vida não era o que o íris. Não é tudo de bom e de melhor que vai acontecer na tua vida. Infelizmente é assim. O meu pai também, meu pai me contando histórias. Meu pai, quando era jovem, chamava ele de Célula. Olha o apelido dele, Célula. E ele falou que ele não gostava, mas ele não reclamava, sabe? Tipo, não ficava dando discurso e, cara, a vida pode dar uma volta imensa. Pode ser que um dia o cara que te chame de baleia, de gordo, de lixo, daqui uns 20 anos você seja chefe dele, cara. É, isso pode ser a vida. E, bom, já queria falar que... Nossa, eu perdi muito o foco, né? Dos meus amigos, que esse amigo meu, ele levava na zoeira, né? Porque ele era meio gordinho e tal, mas ele levava super na zoeira. E, que nem eu tava falando, meus amigos são tudo da média, cara. Tudo tipo que nem eu, assim. Às vezes pega agulha, às vezes não pega. Não é fodão, não é lesado também. E esse amigo aí meio gordinho, não vou citar nomes aqui, beleza? Ele é BV, ele tem 18 anos agora. Ele vai fazer 19 em agosto. Mas, tipo, a gente não fica zoando dele. Zoando quer dizer que, nossa, tu é bivício, bosta. Tipo, nada a ver isso, cara. Se o cara não beijou, foda-se. Claro, já é uma idade meio avançada, assim. Porque é difícil você encontrar alguém maior de idade e BV ainda. Tem, sim. Tem muita gente ainda. Mas é mais raro. Então, tipo, eu acho ridículo quem zoa a outra. A gente, às vezes, fala pra ele, mas na zoeira. Mas é isso, cara. Claro que uma hora vai acontecer, né? Obviamente. Obviamente. E todo o grupo tem os caras mito, né? Menos o meu. O meu não tem aquele cara mito. Sério, todo mundo é parecido, assim. Bom, e tem o Só 7, mano. Eu vou chamar ele de Só 7. Por quê? Porque ele tinha esse nick no Crossfire. Só 7. A gente começou a chamar ele de Só 7. Sabe youtuber Bruninho Só 7? Então, ele botou esse nick no Crossfire e a gente começou a chamar ele assim. Bom, enfim. O Só 7. Tá, vai acabar a partida aqui. Quando eu carregar a próxima, eu vou contar a história dele aqui pra vocês, beleza? GG. Ganhei ele. Eu tô jogando na green, eu não sei se eu falei. É que 3x3 solo demora muitas vezes pra achar na Mercado Sul. Muita gente da Europa joga nos Estados Unidos também. Olha, eu peguei direto pra Challenger 2 Divisão 2. Upa rápido até 3x3 solo, né? Então, vamos pra próxima. Ah, essa partida começou cortada. Eu não sei porquê. Eu botei pra gravar. E o gravador demorou pra começar. Tá, começou desde os 4h40. Enfim. Vou contar a história do Só 7 agora. Quando a gente tava na escola, o Só 7, ele gostava de uma guria, né? Tá, tudo bem. Isso é normal. Acho que a maioria é assim. Ele gostou de uma guria durante 2 anos. Aí, e a sua guria namorava. E ele era super amigo dela. Aí, ela terminou com o namorado quando eles saíram da escola. Acabou a escola, ela terminou com o namorado. E ele era muito amigo dela. O Só 7 era muito amigo dela. Bem friendzone, sabe? Aí, quando ela terminou, no final de semana seguinte, ela foi pra uma festa. Aí, eu também fui. Eu e ele, e eu e o Só 7, a gente foi também. Aí, ele foi com ela, sabe? Tipo, já foi pra se encontrar com ela lá. Mais ou menos assim. Aí, eu só fui nessa festa pra ver isso acontecer. Eu só fui pensando. Nossa, é hoje. É hoje que o Só 7 dizia, mano. É hoje. Aí, porque não tinha ido mais ninguém. Só foi eu, ele e ela, né? Tá, beleza. Aí, eu fiquei pensando. Aí, era umas 2 da manhã. Ele não tinha pegado ela ainda. Não tinha, tipo, digamos que abrido o jogo, né? Aí, chegou umas 2 da manhã e eu falei. Cara, fala logo. Eu sei que é chato pressionar uma pessoa. Mas, eu tive que pressionar porque... Aquele era o momento. Aquele era o momento. Pensa. Pensem comigo, meus caros. Ela tinha terminado com o namorado. Ela foi pra festa. Ela foi pra festa pra quê, afinal? Foi pra festa pra sair sarrando. E, é, foi realmente isso. Aí, eu falei. Nossa, tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Aí, ele sabia disso. Ele sabia. Aí, era umas 3 da manhã. O meu irmão também, ele foi nessa festa. Era 3 da manhã e o meu irmão queria ir embora. Porque o meu irmão não tava gostando da festa. Tá. Aí, eu fui com o meu irmão. Quando eu tava indo embora, eu olhei assim pro só 7 e falei. Comecei a dar risada e falei. Tu não vai pegar ela, né? Aí, ele também, ele percebeu que não ia pegar. Aí, tá. Aí, deu o fim embora. Aí, ele ficou lá com ela até umas 5 da manhã. Sei lá. Fazendo o quê. Aí, ele me contou depois que ele não pegou. Aí, depois dessa festa, ele chamou ela pra sair. Pra ir no cinema, acho que foi. Aí, tá. Ela falou que sim. Aí, um dia antes deles irem pro cinema. Ela falou que tava gripada. É. Óbvio que era migué. Óbvio que era migué. Aí, eu já falei pra ele. Nossa, isso aí é desculpinha. Desculpinha. Ele já duvidou. Tá. Aí, passou. Aí, ele chamou ela pra sair de novo. Aí, ela falou que sim. De novo. Faltando dois. Ou um dia. Ela inventou uma desculpinha. Não me lembro qual foi. Aí, eu já falei. Cara, desiste. Ela não quer. Dá pra ver. Ele falou que é. Pois é. Porque ela tá inventando uma desculpinha muito esfarrapada na cara dupla, sabe? Aí, tá. Beleza. Dele largou de mão ela. E engraçado é que depois que ele parou de correr atrás dela. Ele começou a pegar algumas gurias, sabe? Tipo, ele ficou dois anos correndo atrás da guria. E ele não... E nesse tempo de dois anos, eu acho que ele pegou duas gurias. É, foi tenso o negócio. Porque ele falou que ficava com receio de pegar outras porque ele gostava daquela, sabe? Tá, tudo bem, né? Aí, depois que ele parou de correr atrás dela, começou a pegar mais. Ele falou. Nossa, devia ter feito isso antes. Devia ter aberto o jogo antes pra ver se... Ou sim ou não, tá ligado? Pra acabar com esse tempo despertizado, digamos assim. Realmente, se você gosta de uma guria, cara. Eu sei que deve ser a maioria aí. Se você gosta de uma guria, tipo, tá muito afim dela. E você é amigo... Cara, eu vou dizer uma coisa. Se você é amigo da guria, acho mais difícil... É difícil você conseguir ficar com ela do que se você nem fala com a guria. É sério. Porque se a guria é super amiga tua, digamos que super amiga... Cara, o bagulho é tenso. É tenso... Esse negócio de friendzone é real. É real, gurizada. Tipo, se ela fala de guri pra ti, mano. Principalmente, se ela fala de homem pra ti, cara. Vai se afastando aos poucos que é melhor. Porque depois você tá preso na friendzone e fica foda. Você vira tipo um amigo gay da guria. É, realmente. Eu tô falando isso e não é por acaso, não. Eu já passei por isso, tá, gurizada? Já passei por isso. Quando eu... Não, não tô falando eu, eu passei por isso. Mas... Histórias, histórias. E eu vou contar a história agora do outro amigo meu. O... Bom, não vou acertar o nome dele aqui. Eu vou dizer ele, beleza? Ele gostava de uma guria, esse outro amigo meu. Ele também gostava dela. Acho que ele ficou um ano, assim, atrás dela. Aí ele abriu o jogo. Ele abriu o jogo. E ela falou que não. Tudo bem. Aí ele parou de correr atrás dela. E engraçado é que quando ele parou de correr atrás dela, ela começou a correr atrás dele. Mano, vai se pode. Aí ele foi lá e... Tá, beijou ela. Enfim, ficou com ela um pouco. Mas ele não fez mais nada com ela, sabe? Tipo, só beijou ela. E não deu mais bola. Por quê? Poxa. Pensa. O que leva uma guria a fazer isso? O cara tá atrás dela. Gosta dela. Abra o jogo. Digamos que ela faz ele de cachorrinho. Aí ela diz que não. Tudo bem, né? Ela diz que não. Aí quando ele para de correr, ela corre atrás. Porra é essa? Que porra é essa? Tá de brinquedo em time, né? Porque isso é foda, mano. Porra. Ela não quis quando ele tava correndo atrás. Aí fez ele de trouxão. É foda. Engraçado é que, que nem eu falei, eu não tenho essas histórias de paixão, digamos assim, pra contar, porque eu não passei por isso, de se apaixonar, assim, por uma guria. Realmente não. É estranho, porque eu acho que 90%, assim, dos guris de 12 aos 18 anos... Não, 12 aos 18, se apaixona por uma guria nessa faixa etária. Cara, isso é... Nossa, acho que até mais de 90%. E pra mim ainda não aconteceu isso. Eu não tenho 18 ainda, mas... Vai saber, né? Vai saber. Acabou a segunda partidinha. Ganhamos novamente. Quando carregar, a próxima eu volto, beleza? Ó, ganhei até a caixinha ali. Eu sei que eu me empolgo demais falando esse tipo de coisa. Essas coisas aí da minha vida. Eu peço desculpas até pela minha empolgação. Não sei se eu tava empolgado. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu realmente não sei... Quando eu vejo um vídeo meu, eu não sei dizer... Nossa, esse vídeo ficou bom, esse vídeo ficou ruim. Sério, eu não sei. Eu preciso da opinião de vocês, sabe? Se vocês gostam realmente dessa série Papo Reto... Muita gente pede pra eu falar sobre Rocket League, sabe? Nesses vídeos. Mas eu acho, sei lá, tipo assim... Meu canal é focado em Rocket League, certo? Mas eu faço 6 vídeos de Rocket League, 7 por semana. Quase todo dia eu faço vídeo. E nesse vídeo Papo Reto eu tento abordar mais assuntos da vida. Porque eu acho que falar de Rocket League nesse vídeo... Não sei se daria muito tempo de vídeo, sabe? Falar de que, assim... Acho legal abordar assuntos da vida pra vocês me conhecerem melhor... Um pouco da minha história de vida bosta até agora. Espero realmente que vocês gostem. Eu juro, eu sei que eu me empolgo um pouco falando. E eu peço até desculpas aqui. Mas é isso aí. Ah, e se você tiver algum assunto interessante pra comentar aí... Pra mim abordar no próximo vídeo... Do Papo Reto, pode comentar, beleza? Que o assunto mais comentado aí nos comentários... Eu vou trazer no próximo vídeo. Acho que foi basicamente isso. Essa minha adolescência e das minhas amizades e... Bom, até que esse call foi bonitinho, né? Até que esse call foi dauerinha. Não, mas eu vou falar, tipo assim... Que nem eu falei no começo do vídeo... Aproveitem as chances que vocês têm, assim, de sair com os amigos... Porque vai que você começa a namorar logo... E você se apaixona... E depois você não sai tanto como você queria ter saído, sabe? Isso foi o que aconteceu com meu pai... Sei lá, pode acontecer com qualquer um. Olha esse gol. Esse gol foi muito bonito. Olha o golaço. Pra quem fala que eu só faço esse tipo de gol em casual... Tá certo. Porque eu só faço mesmo. É que eu não jogo muita ranqueada. Aí eu não tenho muita chance de fazer gol assim... Mas esse gol foi bonito, hein? Se fosse em Forfã, seria digno de música. Olha, até eles até desistiram depois desse gol aí. Até dei risada. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Papo Reto. Bom, galera. Eu tô aqui no final do vídeo pra mandar aquele salve dos 25 primeiros do vídeo anterior. Então vamos lá. Salve pro Denis Creative, pro Skilow, pro Alexandre Micael, pro Gabriel Vitor, pro Cícero Santos, pro Pedro Vasconcelos, Garaújo, Tchê, Tugo Coffee, Leonardo Camilo, Igor Camilo, Arthur Henrique, Gameplays do Cauã, Pedro Lopes, Vini Lima, LCS, Victor Alexandre, Rafix Gamer, Canal Dolly, Jonathan Dicas e Jogos, João Gustavo, Luan Gamerzim, Ian Flacolas, Ian Vieira e CatTube. Beleza? Esses eram os salves do vídeo. Aquele abraço. Falou. Realmente, esse vídeo é um pouco diferente. Ele abrange assuntos diferentes de Rocket League. Deixa só o gameplay de fundo. Não mostrou meu ranking ali. Boa. Mas eu espero que vocês gostem. Então é isso aí, galera. Aquele abraço do Vagabes. Conselhos de Vagabes. Importantíssimos pra vida de vocês. Mentira. Eu sei esses conselhos aqui. Não podem levar tanto a sério, tá? Então é isso aí, galera. Se gostou, deixa o like. Se inscreve se não é inscrito. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui.